Oi, amadinhas! Voltei agora com mais um vídeo de tag pra vocês. Vou começar a responder uma das tags que a Rê do Japão. Um beijo, Rê! E obrigada por sempre estar lembrando de mim nos seus vídeos. E pode continuar me tagueando, que eu tô aqui pra responder todas, tá? Essa aqui vai ser a primeira. Eu quero saber, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro, comente seu acessório favorito. Bom, eu não sou muito de usar brinco, colar, pulseira, né? Essas coisas. Eu gosto muito de relógio, mas eu gosto de usar muito argola. Eu não sei se tá valendo, aí eu peguei essa argola aqui, um acessório, né? Aí eu peguei essa argola aqui, ó, tá? Vocês devem imaginar eu, de argola, eu nunca apareci com brinco, com nada, né? Mas fica super da hora, eu gosto muito, tá? Segundo, relembre como foi seus 15 anos. Meus 15 anos foi triste. Pra mim, foi muito triste. Eu imaginava uma festa, porque eu tinha três opções. Meus avós falaram assim pra mim, você quer a festa, uma joia ou uma viagem? Aí eu falei, eu quero a festa. Bom, eu sempre sonhei com uma festa. Tem muitas meninas que preferem comprar roupa, viajar, mas eu sonhava com uma festa. Mas no dia dos meus 15 anos, faleceu a mãe do meu avô, minha bisavó. Então, não teve festa, não teve nada. Ela já tava aduentada e no dia ela acabou falecendo. Então, pra mim foi muito triste. E hoje, se falar pra mim de 15 anos, eu não gosto. Não gosto de falar, de comentar e nem gosto de ir, tá? Então, esse foi um dia mais triste da minha vida. Porque eu imaginava uma festa maravilhosa nossa. Não pelos presentes, mas pela festa mesmo. Mas, infelizmente, né? Aconteceu isso aí. Mas, tocando em frente, né? Terceiro, você tem um animal de estimação? Sim. Ele é muito danado. Late muito. O nome dele é John Lennon. Vocês devem morrer de eu comentar e falar o nome dele. E é um cachorro que eu tenho. Ele é danado demais, esse cachorro. Ele late muito. Ainda mais quando ele vê pessoas estranhas em casa. Ixi. E o nome dele é John Lennon, né? Coitado John Lennon, né? O cantor. Você assiste novela? Qual está acompanhando? Sim. Assisto todas as novelas. Acompanho lado a lado. Acompanho cheias de charme. Acompanho Avenida Brasil. E só não assisto a... Que tá passando. Que eu acho que é a... Da Cor do Pecado. Porque eu tô trabalhando. Então, quando eu chego em casa, tá passando já a sessão da tarde. Mas eu acompanho todas. Adoro. E novelas antigas também amo. Quinta. Você... Eu uso a química no cabelo desde quando? Eu uso química no cabelo desde quando eu cheguei aqui em Campinas. Isso. Agora, pra lembrar... Quando? Acho que foi nos meus vinte e poucos anos que eu comecei a usar química no cabelo. O que você fez no cabelo e se arrepende? Depende. Ó. Eu tinha muita vontade de pintar meu cabelo de vermelho. Aí eu pintei meu cabelo de vermelho. Ficou bonito. Mas depois começou a desbotar. Mas aquele vermelho, vermelho pica-pau mesmo, sabe? Aí começou a desbotar, 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 desbotar. Ficou aquele vermelho assim meio... Deixa eu ver. Aquele vermelho... Sangue? Não. Não vermelho sangue. Vermelho bem... Deixa eu ver. Desquarado. É que vai saindo a cor. Aí... Acho que por isso acabou um pouco o meu cabelo. Mas foi isso aí. Eu me arrependo de ter que pintado de vermelho. Se você tivesse que escolher um rímel, qual eu escolheria? Bom. Eu escolheria esse aqui, o Super Choque. Porque eu gosto muito dele. Ele deixa os filhos enormes. As cerdas dele é bem grossa, ó. E é maravilhoso esse rímel. Eu gosto muito dele. Gosto mesmo. E a oitava. Mostra um perfume, batom e uma peça de roupa. Bom. Um perfume... Eu vou mostrar esse aqui, o Egeo Choque. Deixa eu tirar aqui da platinha. Esse aqui. Gosto muito desse perfume. Foi edição limitada do Boticário. Ele tá... Ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde ele tá. E é o único perfume feminino que eu tenho. Porque foi o meu marido que me deu. E ele é maravilhoso. Gosto muito dele. E eu uso ele bem pouco. Que não é pra acabar logo. Um batom. Um batom que... Eu tô gostando muito. É esse aqui da Intense, do Boticário. Esse aqui, rosa. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. E eu gosto muito dele. E uma peça de roupa. Bom. Tem muitas... A gente parece que a luz baixou aqui. Caiu alguma coisa. Sei lá. Ficou meio fraca. Uma peça de roupa. Deixa eu arrumar aqui. Tem muitas blusas. Mas eu peguei essa daqui, ó. Tá? Ela é assim. A manga. Meio franzido. Deixa eu tirar aqui dentro do cabide. Eu posso usar ela assim. Ou então assim, ó. Tá? E essa aqui, ó. Tem uns detalhes aqui na frente. É um desenho. Parece uma rosa. Sei lá. Acho que é uma rosa. Um rame. Sei lá. É muito linda essa blusa. Eu gosto muito dela. Um sonho de consumo. Minha casa. Minha casa própria. Esse é meu sonho de consumo. Diga o que você achou da pessoa que me taguiou. Hum. Deixa eu ver. Ela é chata. Eu não gosto dela. Ela é insuportável. Gente, brincadeirinha, tá? Ó. A Rê. Nossa. A Rê é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito, muito, mas muito dela. É uma pessoa incrível. Dedicada à família. É uma pessoa legal. Mega, inteligente, bonita, fofa, organizada, batalhadora, trabalhadora, mãezona mesmo. Nossa. Ela é uma boa pessoa. E sempre tô no canal dela. Vendo os vídeos dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês. Dar uma passadinha lá. E a Rê, nossa, é uma amiga virtual que eu tenho. Nossa. Já faz um bom tempo. Acho que desde quando eu comecei a postar vídeos. Meu primeiro vídeo. Acho que desde meu primeiro vídeo. Foi em 2011. Eu comecei a postar vídeos. E ela tá lá comigo. Um amor de pessoa. Muito fofa. E... Ela fala bem calminho. Bem baixinho. Massinho. Nossa. Um amor de pessoa. Gosto muito dela. E adorei. Ela tem me tagueado. E pode continuar me tagueando. Vê, tá? Nossa. Minha orelha tá vermelha. Olha. E... Olha eu mudando de assunto. E eu... É porque, ó. De repente, começou a ficar vermelha aqui, ó. Essa aqui tá branca. Essa aqui tá vermelha, ó. Dá pra vocês ver, ó. Branca, vermelha. A louca aqui. Então, é isso, meninas. Vou deixar um link da Rê aqui embaixo, tá? Pra vocês dão uma passadinha no canal dela. Assistir os vídeos dela. Tem muitos vídeos maravilhosos. Tem vídeo de comprinhas. Tem vídeo de... De uma base que ela fez. Testou. Tem... Tem vídeo dela na praia. Tem vídeo dela mostrando o Japão. Algumas partes do Japão. Nossa. Um amor de pessoal. Gosto muito dela. E... Um beijo. Rê. Te adoro muito. Continue sempre fazendo seus vídeos maravilhosos. Que eu vou estar sempre aí acompanhando você, tá? E vou taguear... Já ia esquecendo. Vou taguear... Umas amigas... Umas amigas... Virtuais. Deixa eu arrumar aqui o vídeo. Peraí. Vou taguear aqui umas amiguinhas, né? Deixa eu ver aqui quem que eu vou taguear. Vou taguear... Vou taguear... Acho que tem muitas meninas que já responderam essa tag. Que eu conheço que já respondeu. Mas eu acho que quem não respondeu ainda... Vamos ver. A Joselma Lima 1... Jô, responde primeiro essa tag, tá? Acho que a Lidy já respondeu. Eu não sei se a Lidy já respondeu. Ó... Então, vai ficar... Ah... Vixe, peraí que eu esqueci. Let Me Cap. Tá? Margarete, do canal Let Me Cap. Responde pra mim, tá? Assim você começa a fazer vídeos também logo. Eu vou taguear a Denise. Separa hoje. Não sei se ela já respondeu. Responde pra mim, dê saudade de você, minha linda. A Leticinha Gabizinha. A Letícia Gabrieli. Tá? Responde pra mim, lê. Também essa tag. Eu falei pra pessoa... A primeira, eu não lembro. Deixa eu ver quem é a outra. A Raíssa. Eu não sei se a Raíssa já respondeu. A Raíssa Araújo, tá? Do canal Raíssa Araújo 13. A Ra. Responde pra mim, Ra. A Lika, que tá assumida do YouTube. Lika, responde pra mim, Lika29. Deixa eu ver outra aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tem outra pessoa também que eu ia falar aqui. Ela mora na Bolívia. Eu tava assistindo o vídeo dela outro dia. Deixa eu ver se tá aqui o nome dela aqui. É pra tá aqui o nome dela. Ai. Ela ofereceu um vídeo. Eu comecei no vídeo pra mim. Foi tão fofa ela. Eu tô tentando achar aqui, meninas. Pera aí. Eu queria muito que ela respondesse essa tag. Não tô achando. Não tô achando. Ah, achei. Lisboa Joyce 1. Tá? Jo, responde pra mim essa tag, tá? Então, foi essas meninas que eu tagueei. E vou deixar o link delas aqui pra vocês passarem no canal delas. E dá uma olhadinha lá, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.